A bola entra aí, mas fica bem doido, né? A bola entra aí e bate no lado, fica muito doido. É, mas bate ali. Gordinho, mano. Gordinho aí. Tiro livre assim, se o goleiro ficar no gol, vai ter que encher o pé mesmo. É, só se vier, acaba o tiro. Se você ficar no gol, pode encher o pé mesmo. É, só se vier, vai ter que encher o pé mesmo, vai ter que encher o pé mesmo. É, só se vier, vai ter que encher o pé mesmo. É, eu vou te encher o pé mesmo. Além de pegar a meta A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL